Música Mais uma reinauguração realizada, dessa vez a escola Catulho de Paixão Cearense A comunidade, toda presente com o prefeito de Bacabal e todos os seus apoiadores Hoje, nossa comunidade está de parabéns por receber essa grande obra aqui Nessa grande inauguração com o nosso prefeito, nosso vereador Que é com o pedido dele, que ele fez com o nosso vereador aqui E nossa comunidade tem só a ganhar com tudo isso Porque nós temos pessoas que nos representam a nossa altura Agradecer primeiramente a Deus e esses dois homens de carete e valor A comunidade está de parabéns, o prefeito Edvão Brandão está de parabéns Se ele prometer, ele cumpre E nós já estamos sentindo a falta, que só falta oito meses, prefeito Edvão Se você sair seu sucessor, tem que ser melhor do que você, mas vai ser difícil Vai ser difícil ser melhor do que você E agradecer o requerimento do nosso vereador Saraf Reis Que sempre está aqui junto com a comunidade Na bondade e na ruindade ele está junto, o vereador Edvão Brandão E agradecer, prefeito, mais uma vez, obrigado pela sua contribuição aqui no Bom Preciso Iniciamos o nosso dia com muita alegria, com muita satisfação Começamos ali no povoado Catucá, entregando uma belíssima escola É um povoado que nós militamos politicamente Entregamos uma boa escola para aquela comunidade E aqui no Bom Preciso É uma escola totalmente reconstruída, forrada, forro novo, piso novo, climatizada, ampliada Móveis todos novos É uma alegria imensa que nós temos porque aqui no Bom Preciso E essa região é a nossa casa, nós fazemos política há bastante tempo aqui E a comunidade, ela realmente precisa desse aconchego, desse tratamento E que a gestão, o prefeito Edvão, está tendo, juntamente com o doutor Emílio, com essa região Nós agradecemos a Deus por estar mais uma vez inaugurando duas escolas na nossa região Aonde a gente faz política E o grande benefício que essas escolas trazem é a qualidade de ensino O melhoramento de funcionamento para essa comunidade E a nossa felicidade imensa é porque, assim, a gente que faz política na comunidade Como eu faço no Bom Preciso, faço no Catucá Hoje nós ficamos felizes em entregar essa escola do Catucá Porque além de a gente estar atendendo o anseio da sociedade, dessa comunidade aqui do Catucá É uma preposição minha, um requerimento meu Que faço política aqui no Catucá Quero aqui agradecer a Wanda, que é a nossa diretora, o prefeito A nossa secretária de educação que tem feito um grande trabalho pela educação do nosso município E aqui no Bom Preciso não é diferente Mais uma vez, nós vereadores aqui, todos que aprovamos o requerimento do vereador Serafim Aí hoje nós estamos aqui com unanimidade entregando uma escola de qualidade para a comunidade A felicidade dessa comunidade é a felicidade do grupo político do prefeito Edivan Brandão E a gente tem certeza que uma escola dessa, climatizada Ela vai dar melhor qualidade de ensino e também melhor conforto para os nossos funcionários A Patrícia Teles esteve no evento acompanhando a reinauguração É um momento de grande satisfação estar aqui juntamente com o nosso prefeito Edivan Brandão Na entrega de mais uma escola E agora estamos aqui no povoado Bom Princípio, na escola Catulo da Paixão Cearense Onde sabemos que a educação, ela é essencial para uma vida de mais qualidade Dos nossos jovens e de todos nós E isso o prefeito Edivan Brandão, ele garante essa oportunidade Independente a todos os jovens, adultos, crianças Da sua origem socioeconômica Uma educação de qualidade para todos E a gente sabe que a reforma da escola, ela é crucial Para uma oportunidade que garante a todos Então a gente só tem a parabenizar o nosso prefeito Mais uma vez, todo o nosso grupo político Por ter esse carinho com a educação E acreditar que somente a educação transforma a vida A gestora administrativa da escola Catulo de Paixão Cearense Fala da imensa alegria desse evento marcante Para nós da comunidade é uma importância muito especial, muito grande Porque há muito tempo a gente esperava que essa reforma E graças a Deus, que Deus colocou esse grande homem na nossa vida Então é um momento de muita alegria E a gente está de parabéns e agradecendo a ele Obrigado por isso O prefeito Edivan Brandão visitou a escola com seus apoiadores É um momento de felicidade para mim Como gestor de Bacabal, ver o andamento e o crescimento da educação em todas as áreas Na cidade a gente tem trabalhado de forma especial E da mesma forma também eu tenho feito isso na zona rural Nós já estamos aqui ao lado das lideranças aqui do povoado Bom Princípio Daí os segredos fazendo, acompanhando de perto a construção De mais um momento especial na vida do povo de Bom Princípio Atendendo também o requerimento O meu querido amigo vereador Serafim solicitou a mim E foi votado ali na cama pelos vereadores Para melhorar a estrutura desta escola E eu fico muito feliz Serafim Quero te parabenizar por este requerimento tão importante Onde você traz ao meu gabinete a melhoria desta escola E hoje nós já estamos aqui entregando Isso demonstra o carinho e acima de tudo o amor que eu tenho pela gestão É um grupo livre trabalhando unido Com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito Junto com a participação das comunidades Hoje nós já entregamos Catucá E agora nós já estamos aqui no Bom Princípio E nós vamos continuar durante toda esta semana E por que não dizer até o restante do meu mandato Entregando grandes sonhos e grandes realizações para o povo de Bacabal Então a minha palavra aqui no Bom Princípio é gratidão Pela compreensão, pela paciência que o povo tiver E na grande certeza que nós ia realizar este grande sonho Muito obrigado meu Deus Muito obrigado mais uma vez ao povo de Bom Princípio Música Música Legenda por Sônia Ruberti